Você acha que as coisas estão ruins pra você? Você acha? Você que reclamou hoje, ah, então aguento mais, você acha que tá ruim pra você? Pois eu vou te dizer uma coisa, ruim tá pro capeta, capeta tá lascado, irmão Capeta foi zombar de Deus, né, com a Santa Ceia, no início das Olimpíadas, na introdução ali Eu não vou me cansar de falar isso aqui, irmão, foi lá tirar sarro, vilipendiar, se lascou Se lascou bonito, tá ruim é pro capeta, irmão, sabe por quê? Logo depois veio a skatista, né, falou o versículo em libras Depois veio a Larissa Pimenta, ontem, né, no judô Ganhou medalha de bronze, exaltou a Jesus, né, ali na Sport TV E hoje, irmão, eu pensei que nada mais ia superar isso Falei, não, agora chega, né, agora acho que Deus já deu uma surra no capeta Não, Deus tá, olha, irmão, Deus tá com vontade, hein Olha só isso aqui, ó, Medina, no surf, e não é o surfista lá que apagou o desenho do Cristo Redentor das Pranchas, não Tô me referindo aqui a outro, né, Gabriel Medina, irmão Olha só, Medina cita a Bíblia em foto histórica Tudo posso naquele que me fortalece Agora, irmão, olha a foto que o cara fez desse rapaz Logo no momento que ele tira o primeiro lugar Olha essa foto aqui, presta bem atenção O cara tá voando em cima da água aqui, irmão Olha essa foto, presta bem atenção Olha a mão, olha lá o dedinho Olha o dedinho E aí? Tá ruim pra quem? Tá ruim pra você? Não, tá ruim pro capeta, irmão Porque tem que engolir isso aqui, ó, aí, ó Vai, vai zombar Olha o que Deus faz com seus servos Uma coisa interessante, quando eu vi essa foto aqui, irmão Gabriel Medina tá com o dedo apontado pra cima Tenta imitar essa foto aqui Levanta o teu dedo aí pra cima Faz assim, ó Irmão, eu não sei qual é o mistério que tem Mas quando você levanta o dedo Parece que o corpo logo olha assim, ó Existe um Deus muito maior Existe alguém acima de mim Existe um Deus que está regendo os propósitos Um Deus que está nos guiando na verdade Existe um Deus maravilhoso cuidando de nós Irmão, é muito tremendo Outra coisa Quando você se ajoelha Pode ver, irmão Ajoelha e põe as mãos assim, ó Parece que na hora você se conecta com o céu Pode perceber Parece que o teu coração mexe O teu pensamento Você faz isso aqui, ó E ajoelha Parece que isso te leva a falar com Deus Como você levantar a mão e apontar pro céu Levanta aí de novo Já na hora dá vontade de dar um glória a Deus Você fala, opa, Deus maravilhoso Tu és digno Tu és digno Tu és digno em toda a honra e toda a glória E em ti tudo posso Tudo posso naquele que me fortalece Então não é à toa você ver uma foto Exatamente desse jeito aqui, irmão Porque na hora que esse cara levanta as mãos Tá dizendo o quê? Tudo posso naquele que me fortalece Glória a Jesus Tá ruim pra você? Não, irmão Tá ruim pro capeta Eu tô falando aqui, irmão Tá sendo uma surra Uma surra Jesus está sendo glorificado através dessas pessoas Pra glória de Deus E a ninguém mais seja a honra e a glória Não é pra homens, não Não pense aqui que a Vague não tá falando da menina de skate Da judoca Do Gabriel São homens E não quer dizer que é usado por Deus Tá aprovado, não, tá? Isso aqui são pessoas que estão sendo usadas por Deus Assim como eu também sou usado Você também é Porque o que importa é que o nome de Jesus seja levantado É tão tremendo isso aqui que eu tô te mostrando Que o Gabriel Medina Ele conseguiu a maior nota Que um surfista na categoria dele Conseguiu até hoje nas Olimpíadas 9,90 Quase 10, irmão Foi quase perfeito O cara conseguiu a maior nota E na hora que ele sai do tubo da onda Ele sai do tubo da onda Eu acho que eles pegam uma velocidade forte E é a hora que esse cara voa com a prancha E nessa hora que ele voa com a prancha Ele faz o gesto, né? Assim E o fotógrafo faz a foto É tão doido Que até a prancha tá apontando pra cima, irmão Até a prancha E pra desespero do inferno, né? Olha só isso A imagem de Medina Foi replicada nos maiores e mais importantes veículos internacionais Irmãos, os maiores jornais do mundo mostraram essa foto The New York Times The Guardian Todos A imprensa mundial mostrando o êxito de um filho de Deus Sabe o que me chama a atenção também? O comentário do fotógrafo que fez a foto Ele falou assim que Gabriel estava No momento certo No lugar certo Na hora certa Com a onda certa E tudo estava contribuindo para que esse momento acontecesse Ô irmão Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Ó Outro dedinho pro céu aí Fala isso Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Por isso, irmão Não desacredita não Não fica aí Ah, tá ruim pra mim Tá ruim Não tá ruim não, irmão Porque Deus vai colocar você na hora certa No lugar certo No momento certo Com a oportunidade certa Deus vai fazer isso por você Não desespera teu coração Aconteceu com Gabriel Medina Vai acontecer com você também Porque se ele é filho de Deus Você também é Então Fique esperto, irmão Não murmura Não entrega tua boca para uma oração Não fica reclamando Se tem alguém que tá ruim Se tem alguém que tá desesperado Que tem que tá desesperado É o diabo Mas nós que somos filhos de Deus Comprados pelo sangue de Jesus Irmão Mantenha tua confiança no Senhor Porque Deus vai mover tudo Porque é Deus que vai te dar o escape Na hora certa No momento certo Talvez não tenha uma foto como essa aqui Mas a tua vitória está chegando Eu não sei porque eu tô falando isso, irmão Eu não sou de fazer vídeo assim Mas eu digo pra você Meu coração tá pulando aqui A tua vitória vai chegar Porque todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Continue amando o Senhor Só isso Fá que não, tá difícil Não tô vendo a onda chegar A onda certa Né Tá aqui, tá passando O tempo tá passando Eu não tô vendo a onda Irmão Glorifica a Deus com a tua boca Não murmura, tá Porque todas as coisas O Senhor está preparando Para o bem daqueles que amam a Deus Não era nem esse o versículo Que eu ia falar aqui Isso veio agora Da parte do Espírito Santo de Deus É por isso que eu tô falando aqui Seja fiel, irmão Só isso Seja fiel ao coração de Deus E pra encerrar, irmão Olha isso aqui Em entrevista à Band Simone Medina A mãe do surfista Contou Que no início da carreira do filho Quando ele sentiu medo Ela o animou dizendo Olha isso, irmão Ninguém é maior do que Deus Ninguém é maior do que Deus Ninguém é maior do que Deus Os teus problemas não são maiores que ele Pode ter certeza disso Seja fiel até o fim Porque se tem uma coisa que confunde o inimigo É quando o inimigo É quando o inimigo te vê Adorando a Deus Em meio A um cenário de caos Em meio A um cenário Onde não há esperança Mas você Glorifica a Deus Porque você Pela fé Já entendeu Que Deus enviou A tua vitória Deus enviou A provisão Deus enviou O milagre Irmão Não sei porque eu estou falando isso Mas eu sinto a presença de Deus Que Deus abençoe você Grandemente Receba essa palavra No teu coração Não sei o que você está vivendo Mas o Senhor Vai tocar corações Através desse vídeo Pra glória De Deus Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo